Quero estar nessa vida Explodiu, nasce uma granada Eu vivo aqui pra desfazer o desamor Se der uma brecha eu planto bom humor Rock, crioulo, hoje eu vou casuzar Chorar de rir é melhor que gozar Brincar com o tempo que nem fez dali Passar a viver, deixar de existir Passar a viver, deixar de existir Passar a viver, deixar de existir Quero estar nessa vida O que der e vier Quero estar nesse palco De coração e pé A minha história, qualquer história Começa sempre no meio de outra história O tempo é mesmo um Deus poderoso Tem dias que eu não penso mais em você Depois se fechar no PR e fuder Eu acho que eu fiz meu terapeuta enlouquecer Paixão pela estrada é a minha tara Dizer eu te amo na hora do orgasmo Dizer eu te amo na hora do orgasmo Dizer eu te amo na hora do orgasmo Quero estar nessa vida Quero estar nessa vida O que der e vier Quero estar nesse palco De coração e pé Quero estar nessa vida O que der e vier Quero estar nesse palco De coração e pé Promessas são feitas no quadro de giz Prefere ir pra Paris é conhecer seu país Mania de raízes Lugar que eu não sou Poucos têm sede, têm fome E o povo oito ou oitenta A flor do outono Ao ler sobre doença Eu já sinto sintomas Poema, sujo, boesia, marginal Sucesso é ser o primeiro do plural Sucesso é fazer o primeiro do plural Sucesso é sentir no primeiro do plural Sou um viciado em viver Na busca de momentos infinitos Os esfomeados pela vida são assim Se alimentam quando dizem sim Sim é um incerto que surge de fora Sim é um sentido que surge de dentro O tempo até pode passar despercebido Nós que não podemos passar despercebidos pelo tempo Devemos tatuar o mundo Um abraço apertado em Jardim Gramacho Um brinde empolgado no Copacabana Palace Coragem é o que faz bagagem Coragem, a idade é uma bobagem Pra quem gosta de sonhar Movimento constante pelo espaço Cometa Erros, acertos e abraços Cometa Aquele que é visto, aquele que impacta Não tenho vocação para andar em trilhos O desconhecido me atrai Porque não tenho medo do que imagino Inevitavelmente eu vivo de arrepios Miau Cometa